Fala galera do canal, e aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano, o bugado, olha lá, eu só me juntei ao cavalo, eu sou um homem cavalo, velho, nós estamos aqui para mais uma gameplay nada bugada de This Land is My Land, vamos seguindo aqui para tentar liberar agora na parte desértica do mapa, já estamos até um pouco melhor com o Hat Darkin aqui, já fiz o upgrade deles, e olha meu cavalo onde é que tá, velho, ele tá longe pra caramba, e nós vamos tentar pegar o líder para liberar a Madonna direto, tá? Antes da gente continuar aqui, deixa o seu joinha aí, se você ainda não for inscrito, se inscreva, clique no sininho para ficar notificado das publicações, e claro, não esqueça de compartilhar os vídeos, vamos fazer o seguinte, minha galera, vamos ser rapidasso aqui, meu amigo, já tem gente aqui já me vendo? Por quê? Se eu nem tô vendo vocês, lembrando aí galera, isso aqui a gente não pode fazer nada com ninguém que não seja o líder, não posso nem agarrar os caras, cadê o líder? Geralmente esses acampamento aqui são só quatro, parece que tem mais, aqui tem mais, ó, opa, ué, tem dois líder? Mas beleza, eu vou pegar aquele ali do lado, fazer isso aqui, velho, eu tenho impressão que isso vai dar merda, Cara, não me viu, né, velho, isso, vem cá, 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 peguei, ó, ficou bugado de novo, ó, eles vão ficar atirando em mim e não vai me acertar Intimida rápido Nada bugado o jogo Meu trabalho de Madonna terminou Os homens brancos se foram A porção de terra é nossa de novo Liberei-te Madonna completo Tinha uma galera pra tretar comigo aqui Eu dei sorte, tinha dois líderes, não sei porquê Também ficou bugado O que importa é que é tudo nosso, tá galera? Ó, deixa eu ver aqui Esse loot Nossa, velho, loot muito bom, cara Cheio de arma Opa, essa arrow aqui eu tô usando Arrow Deixa eu burn, né? Enemies close Essa área toda aqui já é nossa de novo, né? Então O que eu vou fazer, galera? Essa fazenda tá na divisa aqui, né, cara? Tá na divisa Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou fazer um corte aqui em Pogoa Na beira do rio Tem dois acampamentos dos inimigos, tá? Então eu vou ir pela beira do rio Pra pegar Liberar aqui de Pogoa Pra não ter chance deles irem subindo, tá? Ó, o Lehancock aqui Está sozinho agora Opa, cara Eu tô diminuindo bem a área deles, hein? Aqui, ó Vou deixar pausado aqui Deixa eu ver aqui É, não, não tem como Ele volta Ele fica pausado só enquanto eu tô aqui Mas é isso, galera Eu vou fazer um corte Essa galera aqui Pool Farm É... Não está afetando aqui Apesar de eu ter que liberar, claro Mas vamos liberar Pogoa Primeiro que ficou lá em cima Eu vou fazer um corte A gente já volta Bom, vamos lá, galera Tô aqui Na beirada já Deixa eu mostrar pra vocês A ponte enorme Que eu atravessei ali em cima Sem mostrar pra vocês Que eu tava jogando off Olha lá Olha aquilo lá, cara Olha o tamanho dessa estrutura O tamanho dessa estrutura E tem o acampamento aqui, ó Sounders Plains Rivers, tá? Depois eu vou... Esse aqui Eu já vou aproveitar Pra tentar tirar os dois uma vez, né? Mas... O objetivo é o primeiro aqui Porque o primeiro mapa aqui Tá tomado Ó, já é logo aqui Já, velho Deixa eu... Sair aqui Aqui não tem... A gente até pode matar uma galera Que não tem problema Deixa eu usar a Spyglass aqui, ó Level 2 Philippe Deschamps Só ele? Só ele, hein? Por enquanto, né? Óbvio, né? Óbvio que não é só ele Porque ele não é o líder Cadê o resto? Esse cara já tá dormindo Será que ele tá sozinho, velho? Ah, não A outra galera pode estar atrás ali Tá todo mundo dormindo, hein? Ó, deixa eu fazer isso aqui É isso Deixa eu pegar o líder primeiro Olha que beleza, velho Não Bastardo, é melhor você me matar agora Eu não sou um dos covardes de Mackendall Não vou deixar... Hum, tentando ser útil Eu vou checar suas palavras Então... Ele já me falou também Pra liberar Mackendall, hein? Nem sei onde é que tá Mackendall Quer ver? Vamos abrir o mapa aqui Eu só fazer com que esses caras Não acordem E me peguem com a boca na botija O que vai ser fácil, galera? Eu vou até liberar a outra ali Tomara que eles estejam dormindo também Até porque também A gente tem que achar um outro cara, né? Quem tá... Dedurando a gente Ai, meu Deus O cara vai acordar Que isso, filho? Ele faz abdominal É dormindo, ó Controle abdominal Tá top, irmão Kill a priest Sacanagem Beleza Então, beleza Nós já vamos liberar aqui Deixa eu ver onde é que tá Mackendall Opa, não, não, não Filho, não bota minha bundinha aqui no fogo não, irmão Ó, apagou, liberado Então aqui é nosso, ó Beleza Eu vou tirar essa galera daqui já de uma vez Porque foi muito rapidinho E cadê Mackendall? Se eu for nos objetivos aqui, vai Cadê Mackendall, velho? Nossa, Mackendall tá lá do outro lado Beleza Beleza, nós vamos tomando até chegar lá Deixa eu chegar no outro lugar aqui Aproveitar que a gente tá perto E... Que não ia dar tempo, né? Deixa eu ver aqui Porque tinha um... Cadê ali que eu tô? Isso Rampland tá super populosa de novo, velho Vai ter que... Olha o tamanho dessa estrutura, cara Você pensa aqui nos idos de 1700, 1800? A engenharia disso aqui, velho Olha, ele tem um búfalo ali Tem uma galera que já tá me vendo atravessar água na noite Será? Se tem alguém importante aqui Achamos o líder Deixa eu ver, beleza Deixa eu só ver aqui, velho Porque Rampland Acho que eu vou levar Vou levar a gente de Rampland pra lá Quer ver, ó? Tentswether camps De Rampland pra onde que é? Catmissin Cadê? Catmissa Catmissa vai levar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vai dois caras Não, vamos mandar logo três, né? De cavalo Tem cavalo pros três? Não tem cavalo pros três, não Então não vai ninguém de cavalo Vai os três de coisa, tá? Então por que que eu quero que eles levem isso pra lá? Pra Catmissin Porque eu vou fazer o upgrade dele daqui Então eu vou vir aqui no meu social Eu tenho o Boar Pelt aqui Vou levar pra Catmissa Cadê Catmissa? Catmissa, 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 Catmissa Catmissa Dez A hora que essa galera chegar lá Aqui, ó Eles tão saindo daqui, ó Esses três que tão saindo, ó Eles vão chegar rapidinho Tá do lado de Catmissa Quando eles chegarem lá Eu vou poder fazer o upgrade Tá? Então Deixa rolar aí Opa O sol aqui Na fazendinha Vocês tem cavalos Pra eu roubar de vocês Eu gosto demais Ó Tem um cara aqui na frente também É esse mesmo Essa galera aqui Deve ter um level mais alto, cara Porque eles tão A percepção deles tá Mais longa É Amigos Beleza Não pegou ninguém No raio de ação aqui Pegou Pegou o líder ali, ó Tá vendo? Eu tô abaixadinho Agachadinho Não, você não vai pegar Esse cavalo, não Eu não queria pegar O cavalo mesmo, não Hello Motherfucker Ilker the butcher Cara, é só um açougueiro, velho Pode ir embora, irmão Ó Tem um líder ali Tem um cara indo pra fora Tem dois caras ali Tinha um cara reto ali, ó Vou tentar tomar esse aqui Rapidaço Um, dois, ali Olha esse acampamento também, cara É diferente, ó Não sei se é pela Hum, esse cara tá saindo aqui Vou pegar ele saindo Eu não sei se é pela Pelo bioma, né Estrutura do local Tá Entre o deserto E esse outro bioma aqui Que eu não sei o que que é Deve ser a Pradaria O cara passou bem pertinho de mim Vai, fica ali no poto, não, velho Deixa eu pegar um doceso aqui SPC Anderson Com o nome da SPC, coitado 60 milhões de brasileiros Ah, ok Cara, esses caras estão indo longe, hein Tipo, estão andando sem rumo, praticamente O lugar bonito desse Velho, sinceramente, cara Eu fiquei muito maravilhado Da estrutura que tá aqui, cara Please don't kill me A Fluffy White Fox Que bonitinho, velho Vai vazando, filho Não passa lá perto de novo, não Sai daqui pra lá Pra onde você já tava indo Que eu vou ter que botar Opa Ué Como assim, velho Deixa eu chamar esse cara aqui Vamos ver se você vem Jabacoaco Se não vier, eu pego o de trás Mano Ele não tá intimidado, não Ele não tá intimidado, não Porque ele tava Tava coisando ele ali O cois Soipói Quer ver? Eu vou ter que ir lá atrás dele Jabacoaco Belho nome Caralho Os caras conseguiram prender um búfalo ali Irmão Eu sei que você já tava indo longe Mas eu preciso de interromper O que você tá fazendo Vai dizer pra você Que você é especial Você mora aqui, ó Isso, na barriga Cara, não tinha nada a ver com a história, né, velho Tava só passando ali Ah, ele era um grupo indo pra Kramer Farm Claro Ótimo Não tinha nada a ver com a história Tem que achar essas duas fazendas, velho Kramer E Pelres, né Pelres, sei lá Pelres, Pelres, Pelres Pelres, sei lá Kramer é famosa Tem que achar essa bosta dessa fazenda aí Pra destruir ela Pra parar de vir cara Só sobrou o líder Opa, não Tem cara Ah, tá Beleza Aquele é o cara que tá passando Cavalo Olha lá A galera chegou em Cat Missing Eu já vou fazer o upgrade deles daqui, ó Olha lá 5 de 6 Tem uma vaga agora E aí, enfim Vocês podem Meu Deus Eu olhando o mapa e o chefe tá aqui William Smith, velho Vaz, William Smith Não vou nem lotear, não, filho Tô satisfeito Vambora, filho Vambora Acelera aí, filho Acelera Beleza Tudo liberado Rotobis liberado Nem tava tomado Rotobis Rotobis nem tava tomado, velho Mas eu vou dar um Queima aí Os Jesus aqui Deixa eu só ver se eu consigo pegar Se bem que o cavalo tá lá ainda, né Não, o cara pegou o cavalo, parece Deixa eu dar o Burn Settlement Deixa eu tirar esse cavalo daqui Isso Vai pra bem longe Pra mim, velho Que eu já libero isso aqui Já O inimigo está perto Então eu vou olhando aquele outro Vou tentar queimar aquele outro ali Que a gente liberou agora E... 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 E vamos fazer o seguinte, tá Não vamos... Vamos enrolar mais, não Vamos encerrando esse vídeo por aqui No próximo vídeo a gente vai Liberando aqui por baixo Cat9 já foi Vamos tentar liberar Susquego Ou ao mono Toda Vamos tentando ir liberando Tá, galera É... Eu falei que ia liberar off Mas tá legal de fazer Porque tá dando pra liberar duas Três Uma vez só E... Eu espero Vocês, hein Então é isso A gente vai encerrando esse vídeo por aqui É... Espero que tenham gostado E... E seremos de volta No próximo vídeo Aquele abraço Valeu Fui Tchau